E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa e o vídeo de hoje a gente vai falar de Império dos Mortos o segundo ato que a Panini pôs nas bancas agora encadernadinho, capa cartão, muito legal, roteiro é do Jorge Romero e a arte nessa daqui é do Talibor Talagic não sei se é assim que pronuncia eles mudaram a arte, que antes era do Alex Malev e o Malev está agora nas séries do Star Wars então remanejaram a arte essa mudança da arte eu não gostei muito porque eu estava empolgado com o traço do Malev mas ela não afeta tanto vocês podem ver aqui que a arte ficou um pouco mais pictórica um retrato um pouco menos estilizado porque o traço do Malev, pelo menos no Império dos Mortos estava bem sujão e tal eu gostava daquele estilo, acho que combina com a história de zumbi e vampiros mas a mudança não causa tanto impacto porque a história é muito boa então essa edição vem com uma introduçãozinha do Franco de Rosa que chegou a trabalhar com o Romero e ela vem com as capas originais então tudo abre de capítulo vem o desenho da arte de capa pelo Alexander Lozano e a gente continua acompanhando a história de uma Nova York que é tomada pelos zumbis zumbis um tanto funcionais em alguns casos outros um pouco mais selvagens então você tem os humanos que sobreviveram ao apocalipse zumbi você tem alguns zumbis que foram sendo domesticados pelos humanos e você tem os mordedores mais selvagens só que o que a gente não sabe e que deu pra ler no primeiro ato então se você não lê o primeiro ato a gente vai dar um pouquinho de spoiler a cidade está dominada por vampiros no alto escalão da cidade então o prefeito é um vampiro e os humanos não sabem disso alguns poucos sabem e você continua acompanhando a saga de uma ela é uma médica que está se envolvendo com o prefeito e se envolvendo também com o humano tem uma disputa amorosa aí entre o prefeito vampirão e esse cara que é um zelador aí um treinador de zumbis enfim ele caça zumbis ele dá uma milícia e você tem também a disputa pelo poder entre os vampiros então você tem o sobrinho do prefeito querendo se candidatar a prefeito de Nova York e é uma trama bem interessante eu achei muito mais legal por exemplo do que o que está passando sabe Walking Dead na TV por exemplo perde você vê de onde vem muita ideia porque o Romero foi o cara que criou os zumbis então assim é uma série muito legal eu estou curtindo demais espero que o Panini publique logo o terceiro ato eu adorei essa capa aqui que é inspirada em Gustav Clint o beijo do Gustav Clint e tem tudo a ver com o roteiro muito legal enfim eu não quero dar muito spoiler dessa edição mas fica aí a recomendação de leitura de hoje é uma resenhazinha pobre para não falar de muito spoiler mas para quem curte esse tema de zumbi e vampiro e tudo mais cara essa série desbanca qualquer outra série é do criador dos zumbis como a gente conhece Jorge Romero está mandando muito bem e é isso aí está nas bancas se você curtiu deixa o seu like comenta se você já leu o que você está achando dessa série compartilha o vídeo assina o canal e siga a gente nas redes sociais facebook, instagram e twitter sempre tem mais vídeos por aqui é isso aí galera valeu e aí já